e começa agora a palavra de poder com o apóstolo Miqueias Castrezzi uma realização ministério apostólico evangelho de poder no microfone apóstolo Miqueias Castrezzi Olá, xalão de Cristo pra você, eu sou apóstolo Miqueias Castrezzi e nós estamos aqui em mais uma palavra de poder, uma vida com propósitos e hoje eu quero dizer pra você que Deus espera que você faça ele sorrir, então o que faz Deus sorrir? Nosso objetivo depois de adoração ao Senhor é trazer ao coração de Deus alegria, imagina que as suas atitudes podem gerar no coração de Deus pena, raiva, ódio, pode trazer tristeza ao coração de Deus, Deus se irou muitas vezes na palavra e Deus se ira muitas vezes na palavra com o pecado das pessoas, então o que fazer para fazer Deus sorrir? Por exemplo, Noé, ele foi um homem que agradou o coração de Deus, tanto que ele tem cinco atos de adoração que nós vamos falar aqui rapidamente e depois você estude mais sobre a vida de Noé. O primeiro ato de adoração da vida de Noé é que ele amou a Deus acima de tudo, ter um relacionamento com Deus, conhecer Deus mais e mais, é dar a Deus a alegria, querer conhecer mais e mais da pessoa de Jesus Cristo, do Espírito Santo e das coisas do Pai, isso faz com que Deus se alegre com a nossa atitude. Segundo o ato de adoração de Noé, é que ele confiou plenamente em Deus, Noé confiou em Deus plenamente e para todas as coisas ele temeu a Deus, ele teve confiança e confiar é um ato de adoração, confiar em Deus, usar a fé para agradar ao Senhor é um ato de adoração, você colocar a tua vida nas mãos de Deus e confiar é um ato de adoração. O terceiro ato de adoração que Noé praticou é que ele obedeceu a Deus incondicionalmente, obedecer a Deus incondicionalmente é uma devoção de adoração, todo pai sabe que obediência atrasada na verdade é desobediência. Se você desobedeceu a Deus ou se você obedeceu a Deus de forma atrasada, você desobedeceu. Desobediência atrasada, aliás, obediência atrasada é na verdade desobediência e obedecer também é um ato de adoração. Quarto ato de adoração de Noé é que ele louvou e deu graças a Deus. O louvor, a gratidão, a alegria, ela é a expressão mais bonita de adoração a Deus. Você agradecer a Deus, ser grato como aqueles dez leprosos que apenas um voltou, ser grato com as coisas do pai. Isso também é adoração. O quinto ato de adoração de Noé é que ele usou todas as habilidades, todos os talentos, tudo aquilo que Noé tinha, ele e os filhos, ele usou ali para salvar o que nós chamamos de mundo. Então, tudo aquilo que você tem como dom, como talento, como conhecimento, como aquilo que você recebeu de graça de Deus, Deus, ele espera que você adore ele usando isso em prol dos irmãos da igreja, em prol de vidas. E por isso eu termino este áudio de hoje com Salmo 147, verso 11. O Senhor se agrada daqueles que o adoram e confiam no amor dele. Que o Senhor te guarde e te abençoe, que a unção do eterno seja sobre a tua vida hoje e para todos sempre, em nome de Yeshua Hamashia, Jesus Cristo, o Messias. Shalom de Cristo para você. Você acabou de ouvir o programa Palavra de Poder, com o apóstolo Miquéias Castrezzi, uma realização do Ministério Apostólico Evangelho de Poder. Deus te abençoe.